Em um evento marcado pela presença de diversas autoridades, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, realizou a entrega de equipamentos essenciais para fortalecer as operações do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica e Polícia Militar do Estado de Rondônia. O sexto grupamento de bombeiros militar de Rolim de Moura foi contemplado com a entrega de veículos e equipamentos de proteção, essenciais para suas missões de resgate e combate a incêndios. O comandante Lindonei fala a respeito da contemplação. A gente tinha solicitado já há alguns dias, há alguns meses, a possibilidade de estar recebendo esses veículos, uma vez que os veículos que a gente tinha estavam em condições um pouco precárias e a manutenção deles já estava um pouco inviável. Então, foi decidido pelo nosso comandante-geral e disponibilizado esses veículos novo para nós, o que vai ser de grande valia para o melhoramento do atendimento à nossa população. Além disso, foram fornecidos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção respiratória. A Polícia Técnico-Científica também foi beneficiada com a entrega de equipamentos de ar-condicionado. A iniciativa representa condições de trabalho mais viáveis para os profissionais e, consequentemente, um serviço mais eficaz, que beneficiará toda a comunidade. A Polícia Técnico-Científica também foi um serviço mais eficaz.